Lançamento toda hora, bebê É o Vertinho O carro da Gaia tá passando Cuidado com ela, muito independente Dona da vida dela Não adianta falar, ela já avisou Como o macho dos outros ainda chama de amor Não adiada, de qualquer forma eu esculacho Não adiada, de qualquer forma eu esculacho Amar de putona, só porque como seu macho Amar de putona, só porque como seu macho Amar de putona, só porque como seu macho Amar de putona, 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 putona Só porque como seu macho Vai amor, tem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, tem amor, bota amor, empurra amor O carro da gaia tá passando, cuidado com ela Muito independente, dona da vida dela Não adianta falar, ela já avisou Como o macho dos outros ainda chama de amor Não adiada, de qualquer forma eu esculacho Não adiada, de qualquer forma eu esculacho Mama de puta hora só porque como o seu macho Mama de puta hora só porque como o seu macho Mama de puta hora só porque como o seu macho Guarda, 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 ela chama de amor Vai amor, tem amor, bota amor, empurra amor Amém